Ainda em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, diz assim Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas e vós? Continuou ele, quem diz eis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonos, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Estes são os textos básicos da nossa mensagem. Primeiro texto de Jeremias, um povo preocupado que estava no exílio e Deus mandou uma carta, uma mensagem, uma revelação. Vocês não se preocupem, eu penso bem de vocês, eu que sei o que vocês estão passando, eu que sei que tem pensamentos de bênção para vocês. Então o Senhor Deus diz, eu estou pensando em vocês, eu tenho perdoado vocês, eu vou abençoar vocês. Orem, busquem, eu virei vocês. Buscar-me-eis, achareis, se buscardes de todo o vosso coração. O outro texto, Jesus pergunta aos discípulos, o que o povo está falando de mim? Os discípulos dizem, olha, uns falam que é João Batista, o Batista tem sido decapitado. Outro Elias, Elias foi, assusta aos céus, não provou a morte. Outro Jeremias e alguns dos profetas. Mas em vós, Pedro teve a revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, eu vou te dar uma chave. Pois bem, quando nós olhamos esses textos, a primeira coisa que nós vemos é Deus falando com o povo e prometendo ao povo uma bênção. E afirmando que Deus tinha pensamentos e bênçãos para o povo. Bom, então Deus já tinha um conceito do povo dele. O povo se arrependeu, estava no exílio e Deus ia retornar esse povo para o exílio. Para a terra prometida, para Jerusalém. O outro texto, Jesus pergunta, faz uma enquete, o que eles estão falando? O que o povo está falando de mim? O que eles acham que eu sou? Então a preocupação de Jesus era saber qual a opinião pública a respeito do ministério dele, da vida dele, da função, da missão dele. E aí vem a resposta certeira, por revelação divina, por revelação de Deus, revelação dos céus. Tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Pois bem, a nossa preocupação, como disse, é saber o que as pessoas vão preocupar, o que as pessoas estão falando, pensando, às vezes as pessoas, nós não dormimos, as pessoas falam, comentam, enfim, às vezes o homem perde até o sono, preocupado, o que será que estão falando de mim? E às vezes as pessoas até chegam a se matar, preocupado em imaginar que é a pior coisa do mundo, é a pior pessoa dessa terra e nesse sofrimento as pessoas se entregam ao suicídio. um grande erro, e nós vamos ver por isso. E a mensagem é, ignorem, ignorem o que os outros pensam e falem de você. Por quê? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, nós desconhecemos de nós mesmos. E o próprio Sócrates, ele dizia que uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, se você não conhece a você mesmo, como que você vai viver uma vida se você nem mesmo se conhece? E nós somos uma incórdita de nós mesmos. Ou seja, nós nos conhecemos muito pouco ou quase nada. Essa é a nossa realidade. Jesus quis saber, e quis saber, o que o povo falava dele. E Jesus, ele aqui nos ensina três verdades importantes. E nós vamos falar o que nós devemos pensar de nós mesmos, o que Deus pensa de nós, e na última, para fechar, nós vamos dizer que nós devemos ignorar o que as pessoas falam de nós, pensam de nós, e nós vamos explicar por quê. Vejam bem.